Moça Eu me viro do avesso Só pra te abraçar Moça Sei que já não é escura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça Dobre as mangas do tempo Jogue o teu sentimento Tudo em minhas mãos Eu quero me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero Eu quero Eu quero Me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor De amor me perder Eu quero te Eu quero te Eu quero te Obrigado.